Está uma pólvora assustadora no lixo escuro A lua está ficando toda branca Quem é aquela moça atrás daquela caveira O relógio bate assustadoramente esta noite Se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique perto da luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a noite dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween O que vai fazer nesta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para um susto! O nevoeiro está cerrado Você conta pelos dedos Os monstros lhe seguindo Certo! A lua sumiu Era o que temia Os mortos vão surgir Esta noite se prepare para um susto! É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique perto da luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a noite dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween O que vai fazer nesta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween Se prepare para um susto! É Halloween, é Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saindo de todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá! É dia das bruxas 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 É dia das bruxas O ar está gelado E a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando Os zumbis olhando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá! É dia das bruxas 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 Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os vampiros estão voando E os lobisomens caçando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e os sustos Saindo de todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá! É dia das bruxas 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 Olá! Obrigada das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um fantasma Oh não! Eu vejo um fantasma Corra! Eu vejo um fantasma Hahaha! É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo zumbi Oh não! Eu vejo zumbi Cuidado! Eu vejo zumbi Hahaha! É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um vampiro Oh não! Eu vejo um vampiro Socorro! Eu vejo um vampiro Hahaha! É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo uma bruxa Oh não! Eu vejo uma bruxa Salvem-me! Eu vejo uma bruxa Hahaha! É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um esqueleto Oh não! Eu vejo um esqueleto Se esconda! Eu vejo um esqueleto Hahaha! Hahaha! Um pequeno zumbi Andando por aí Tropeçou e caiu Redondo no chão Tropeçou e caiu Redondo no chão Dois fantasmas brancos Voando pelo ar Viram uma feia aranha E foram para baixo Da cama Viram uma feia aranha E foram para baixo Da cama Para baixo Da cama Três vampiros Em busca de sangue Começou a chover Escorregaram na lama Começou a chover Escorregaram na lama Quatro velhas bruxas Voando nas vassouras Apareceu uma coruja As perseguiu De volta para os quartos Apareceu uma coruja As perseguiu De volta para os seus quartos Cinco monstros feios Sem nada para fazer Um cão ladrou a eles E fugiram também Um cão ladrou a eles E fugiram também Hahaha! Seis lobisomens Em busca de comida Começou a trovejar E eles voltaram A correr para a floresta Começou a trovejar E eles voltaram A correr para a floresta Para a floresta Sete esqueletos Brincando com pedras Chegou o vento forte E eles viraram Uma pilha de ossos Chegou o vento forte E eles viraram Uma pilha de ossos Oito duendes Planejando brincadeiras Viram um rato E começaram a fugir Direitinhos Até ao seu chefe Viram um rato E começaram a fugir Direitinhos Até ao seu chefe Até ao seu chefe Nove trolls enormes Roendo em árvores Não tiveram cuidado Foram picados Por abelhas Não tiveram cuidado Foram picados Por abelhas Dez múmias assustadoras Que pareciam maldosas Começaram a sorrir Desejando Feliz dia das bruxas Começaram a sorrir Desejando Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Assustador para todos Feliz dia das bruxas Oh, veja que aranha Tão linda A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo A dona aranha A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo Somos a família dos dedos Papai Dero Papai Dero Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamãe Dero Mamãe Dero Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmã Dero Irmã Dero Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmã Dero Irmã Dero Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Nenem Dero Nenem Dero Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Toca a buzina no ônibus, toca, toca, toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Olá, Senhor Feliz! Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrguer e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrguer e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Você canta canções felizes e sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar Vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o Senhor triste Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor Ganancioso Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor Ganancioso Você quer se divertir só e não quer partilhar Você quer se divertir só e não quer partilhar a diversão Porque esse ursinho não há mais nada a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o Senhor Ganancioso Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor Zangado Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor Zangado Você quer bater o pé e gritar com todo o mundo Mas nem todos os gritos no mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o Senhor Zangado Vejam, papai está chegando Está voltando em seu carro Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar, diversão sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping Você, eu e todos viajando com papai No seu carro amarelo Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajando com papai E vamos todos viajando com papai E no seu carro vermelho E no seu carro vermelho Aí está, aí está Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro violeta E vamos todos viajar, cantando sem parar Viajando com papai no seu carro violeta Aí está, aí está Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro azul E vamos todos viajar, barulho sem parar Viajando com papai no seu carro azul Aí está, aí está Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro cor de rosa Subindo pelo monte comendo sem parar Viajando com papai no seu carro cor de rosa Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar para outro dia regressar Viajando com papai no seu carro branco É isso Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor azul Põe o X de cera no papel E pinte o lindo céu Fica lindo, você não acha Você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor vermelha Põe o X de cera no papel E pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha Você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor amarela Põe o X de cera no papel E pinte uma estrela E pinte uma estrela brilhar Fica linda, você não acha Você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor verde Põe o X de cera no papel E pinte um lindo jardim Fica linda, você não acha Você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor rosa Põe o X de cera no papel E pinte um algodão E pinte um algodão doce Fica lindo, você não acha Você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor violeta Põe o X de cera no papel E pinte um vestido de princesa Fica lindo, você não acha Você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa de X de cores